E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, motocross terminou aí um treino agora né, mas já já eles começam de novo Vou voltar aqui com outro vídeo porque tá chegando muita gente ó, eu tava sozinho ali com o René Black Olha aí, chegou um S10 com duas motos, outro engate ali com três, outro assaveiro aqui com mais uma moto Chegou SW4 aqui com mais três, chegou muita moto, vamos ver todas aqui devagarzinho, olha chegando mais um Não sei se é um Polo ali, tá vindo outro carro lá ó, chegando muita gente, um Golf né, com duas motos ali, o E3 Chegou duas vans, enfim, cheio de gente, vamos dar aqui uma palinha aqui em todas né Quem chegou agora aqui é a DeliVlog, pra gente relembrar esse vídeo daqui a cinco anos, sete anos Onde estávamos, pra onde vamos, todo dia eu filmo Duna, praia, revisão, acessórios, oficina, viagem, motovlog DeliMoto, sei lá como é que se chama mais, tudo no dia a dia, limpeza de piscina, trânsito né Tem dia que é vídeo bom, tem dia que vídeo não é tão bom assim, deixa o like, se inscreve Temos Biz, Renegade, S10 e Broz no canal Todo dia você almoçar aí assistindo os vídeos né, nossas groselhas, nossas besteiras Chegou a moto aí número 27 99 ali, chegou na S10 Chegou a 76 e a 145 ali no Golf Idade de, idade de Cristo, 33 Estão tudo treinando, amanhã é valendo pessoal, vão cair, vão se bater, vão se 9.500 prêmios, creio que seja dividido entre os 5 colocados Pensei que era entre os 3, mas tem 5 palanques ali né Não é o, não é o nome daqui, o altar ali, o negócio O pódio 232 199 Santana aí saindo com a número 1 e a 454 Aí vem aquele, aquele polo que eu falei que vem lá em cima, acho que é ele 89 Yamaha 212, Tonho Primos, motopeças Gás e gás Menino aí tem uns 15 anos René Black tá com uma ligada ali há uma hora já Esse aqui não cabe em moto não Começaram de novo ali Tem uma moto, tem uma moto dentro aí da van Bonito golfe ó, grafite, aro diamantado, farol negro, pinça vermelha, sportline regenerar Roo 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 Vamos lá. Amanhã vai ser muito mais do que isso. Imagina todo mundo caindo aí, querendo chegar em primeira quinta. R$9.500. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Vídeo todo de 11 horas, 18 horas, 23 horas. Até a próxima. Valeu. De noite ou amanhã, eu volto aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.